Agora pessoal está no último boss Ele vai tentar matar o sol e o sol está animado Ele vai tentar matar o sol e o sol está animado O corpo de um prêmio abandonado em hell Ele ainda conseguiu deixar uma força de força Agora, abençoado por minha will Essa ferramenta é a clave para todas as espíritas mortais Sua vida tem sido deslizadas Desde que você colocou no meu domínio Eu ofereço você uma última chance para a liberdade Seja deslizada Seja deslizada Se juntar com nós Sua verdadeira família Ou seja, a escuridão Ou seja, a escuridão Ou seja, a escuridão Então os filhos de Bulkapos Vão se reunirão Com ferro e fúria Porque o Jorah Então a gente vai com a clearia da perto Doce Então o voto E depois A propósito O que caíram E o que vai desligar Deixe-me Dê o pai Deixe-me Para ir a aileria Só Para ir Dê logo Eu preciso energia Eu preciso energia Eu preciso mais tempo O que? Eu preciso energia Foi abatida Eu preciso energia Vamos. Não vou. Vamos. 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 A gente vai lá O que é isso? 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 O que está acontecendo? Eu estou me derrindo dessa. Eu tenho uma ideia agora mesmo. Eu vou ter um barco de uma barco de carro. Eu estou aqui. Eu não tenho energia. Não precisa de energia. Eu acho que ele tem uma nova arma. Não, não tem ainda. Não vai acabar com a linha aqui. Ele tem uma arma. Não tem uma energia. Oh, my wounds run deep I need more time O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?